Olá, estamos aqui para o décimo quarto episódio do Conversa com Autores, esta série onde eu tenho o maior prazer e alegria de receber amigos, autores, autoras publicados já pela Editora Reformatório e hoje eu tô aqui com o meu amigo Décio Zilberstein, tá certo? Isso, depois de dez anos eu já aprendi a falar, a escrever ainda não Bom, o Décio, além de grande amigo e de excelente escritor, tem quatro livros de ficção publicados pela Reformatório e um deles eu acho que é o quarto ou quinto título, então já fiz isso muitas vezes, mas agora publicamente vou aproveitar para te agradecer mais uma vez pela confiança do primeiro livro e depois continuar cometendo a loucura de fazer comigo outros livros pega eles aqui para a gente mostrar Décio. É que você supera em loucura qualquer autor, então a gente se... Primeiro deles, Como São Cativantes dos Jardins de Berlim, um livro de contos de 2014, depois dele veio Acerbador, outro livro de contos que é de 2016, 16 ou 17, né? Por sinal, o primeiro conto deste livro aqui é um dos meus pontos preferidos, assim, de todos os contos que eu já publiquei. Por isso, para mim é muito feliz, hein? Depois veio O Filho de Ossum, que foi um livro contemplado pelo edital de livros da prefeitura, que infelizmente acabou, só durou dois anos, mas aí foi um romance, né? Desse primeiro romance. Também é um livro do qual eu gosto muito. Tem aqui um texto de orelha do nosso amigo Mafra Carbonieri. E, por fim, nesta série, mas não o último, porque logo, logo vem coisa nova, O Arquivo dos Mortos, outro romance, baita romance, não só como boa literatura, como no tamanho também, né? É um livro mais espesso, é o mais recente, 2022, né? 2022. Então, quatro livraços. Obrigado por aceitar meu convite de estar aqui, Des, bem-vindo aqui ao Espaço Integrado das Artes, aqui, pertinho da tua casa, né? O Marcelo Nocelli, ele encontra lugares incríveis dentro dessa mega cidade que a gente vive, ele achou aqui um lugar encantador, e está ao seu lado aqui também, para mim, você sabe que é sempre um momento gostoso, um momento bom, trocar algumas ideias. Estou aqui para te ouvir. Não, você está aqui mais para falar que para ouvir. Vamos lá. Eu sempre, curiosidade minha, e aí dividir com as poucas pessoas que nos assistirem, saber um pouquinho, assim, né? Eu sei um pouco da tua trajetória, claro, porque a gente é amigo há um bom tempo, e aí sei que tu é professor da USP durante muitos e muitos anos, né? E de uma área, assim, meio distante, né? Se a gente for considerar ficção, você não é um cara da Fefé Leste, você é um cara da economia, né? Um cara da FIA, né? Da FÉ. Da FÉ, desculpa. E aí, para a gente começar esse papo, assim, eu queria que você contasse um pouquinho, desde o começo, assim, eu, por exemplo, não vou me recordar agora se você é um cara que nasceu em São Paulo. Então, eu queria saber um pouquinho da tua origem, assim, de onde você nasceu, se não nasceu em São Paulo, quando é que você veio para cá? Como é que você se decidiu pela sua primeira ocupação, que imagino, acho que não foi nem como escritor, nem como violeiro. Pode ser que eu esteja enganado, né? Foi como um cara da economia, da agricultura, eu queria que você contasse, começasse contando essa trajetória, assim, de onde você nasceu e se criou, e como é que as coisas se deram. Eu sou paulistano, paulistano da várzea do rio Tietê, paulistano do Bom Retiro, nos baixos do Bom Retiro, aquela parte que, quando era verão, o Tietê reclamava o seu pedaço, que lhe foi tirado, né? E isso até apareceu em alguns dos meus livros, no Filho de Ossum. E o Bom Retiro foi um lugar onde eu nasci e me criei, com a vantagem de conviver com toda aquela mescla de pessoas que formaram o Bom Retiro. Filhos de imigrantes pobres, que se viravam para sobreviver, e a gente se encontrava num espaço público bacana que tinha na época, que era escola pública, né? Então, essa é a minha formação, eu tive... A maioria dos migrantes daquela região eram de onde? Ah, o Bom Retiro tem uma mescla, então você vai ter os italianos, que formam o bairro, antes deles os portugueses, os italianos, os judeus que vieram no pré-guerra e logo no pós-guerra, o período que também é retratado no livro No Filho de Ossum. E nesse meio tempo, gregos que vieram e agora coreanos. Então, o Bom Retiro é lindo, é uma mescla, é um caldo bacana. Tem até uma livraria nova coreana que a gente tem que ir lá para ver, né? E tem uma estrutura cultural muito bonita, a Casa do Povo, que é um lugar muito aberto. Então, eu acho que o Bom Retiro me formou. Me formou lá, eu fiz, eu acho, os amigos, aquele período da vida onde a gente forma ideias. Muito andando pelas ruas, o meu território como moleque via do Bom Retiro, até o que hoje seria ali a Cracolândia, eu andava livremente até o Largo Paissandu, eu ia no cinema lá, isso tudo a pé, o Jardim da Luz, aquilo tudo era um... Era o seu bairro. Era o meu pedaço. Então, essas são as melhores lembranças que eu tenho. A escola pública foi uma grande porta, uma grande abertura para mim, né? Meus pais não tiveram formação nenhuma, chegaram crianças aqui, tiveram que se virar no trabalho, mas eles conseguiram que eu fizesse uma escola que na época tinha uma característica legal. Eu já padecia dos recursos limitados para a educação que a gente padece até hoje, mas era bacana. E foi por ali, quando você falou da agricultura, desse... Teve um certo dia que uma professora incrível, que mereceu um agradecimento meu na minha tese de livre docência, professora Raquel Gevers, uma professora de física, ela pegou os alunos e começou a levar para conhecer outros lugares. Anos depois eu soube que ela fazia isso com o seu parco salário de professora, porque não tinha grana para fazer... ela alugava o ônibus, ela que pagava, eu soube isso muito tempo depois. E fomos para o Ita, e fomos ver a escola de medicina, fomos visitar a Poli, e fomos para Piracicaba e ouvir o Jardim, a escola de agricultura, Exalc, de agronomia. Eu não tenho a menor dúvida, o moleque, o que eu quero? Então ali tinha já uma coisa de sair de São Paulo e ir para lá. Bem, sem querer eu escolhi uma profissão muito bacana, porque na formação da agronomia, você abre perspectivas, você não fecha, você abre. Eu virei um economista agrícola, que é uma das áreas de formação. O resto é história, né? Daí eu continuei, eu entrei na Universidade de São Paulo como docente. Vindo da escola pública o tempo todo. Vindo da escola pública o tempo todo, eu nunca tive nenhuma outra... Teve aquela coisa do cursinho, preparação... Ah, eu tive que me virar, fazer cursinho e tal, isso aí a gente fazia, né? Mas a escola pública foi o... E eu não estou nem tão preocupado, ao dizer isso, com a formação estrutural, formal, mas aquilo que era o ambiente da escola pública, um lugar que no domingo de manhã a gente ia para jogar basquete. Era o espaço que a garotada do bairro tinha. Para conviver, para estudar e para se divertir. Para o convívio, para o convívio. E numa dessas rolou muito teatro, numa dessas rolou coisas do tipo... Outra jovem professora com quem eu tenho amizade até hoje, ela é uma das sobreviventes desse grupo todo, de português que resolveu ir lá na USP, na ECA, pegar a garotada que estava se formando em artes cênicas e pôr para ajudar na formação na área de literatura. Então, a gente montava as peças teatrais, coisa que hoje, talvez em escolas particulares, seja algo muito comum, mas na época, na escola pública, não era. Então, era um ambiente... Esse foi o ambiente de onde eu vim, Marcelo. Você fez esse curso, mas pelo que eu estou entendendo, aquelas experiências também dali da escola, com as artes, também sempre estiveram ali permeando a sua vida. Você sempre se interessou. Você sabe que quando você levantou essa bola, agora eu me lembrei de um episódio que eu não comentei nas nossas conversas, muitas que a gente já teve, mas a literatura sempre esteve abraçando a minha cabeça. E teve vários episódios, coisa do tipo, vou te falar uma, a escola pública já padecia de falta de professor, então alguns alunos mais engajados, os professores falavam, vocês não querem ajudar em algum tipo de atividade com a turma do noturno, que não tem professor para dar. Então, lá fui eu ler para eles Edgar Allan Poe. Me lembro dessa... Pô, um absurdo, né? Mas isso é uma coisa que eu me lembro e que mostra um pouco desse garoto que eu era, essa coisa da literatura. e outra, eu já estava aí na pós-graduação nos Estados Unidos estudando e tinha lá uma revista literária na universidade e eu fiz ali um texto em português, eu submeti. Daí veio a resposta assim, olha, gostamos, porque a gente pôs na mão do pessoal de letras latinas, ah, leram, gostaram, mas você tem que traduzir para o inglês. Para o inglês. Não, vou traduzir. É em português que eu escrevo. Eu, tolo, né? Deveria, obviamente que eu deveria. Mas daí, eu estou me lembrando de outra, porque o que significava? Eu estava com a cabeça toda enterrada num programa de pós-graduação, todo demandante e tal, e esse era o meu momento de refrescar a cabeça, né? A leitura e a escrita. Então, Marcelo, principalmente como leitor, né? Talvez um leitor meio desastrado, um leitor sem muito rumo, um leitor que foi lendo de forma desestruturada, mas assim foi, assim foi a minha formação, enquanto pessoa, né? Porque a leitura, acho que... A pós-graduação foi aonde? Foi em qual ano? Foi na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e depois eu voltei, já fazendo um pós-doutorado, daí eu já tinha feito doutorado, voltei para a USP, etc, trabalhei, trabalhei, daí num certo momento, fui para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que foi um momento bem legal, que eu queria ter tido mais tempo para vivenciar aquele ambiente incrível, né? Eu vou te dizer assim, eu vejo, o Brasil tem uma visão muito estereotipada dos Estados Unidos, talvez a gente tenha visões estereotipadas de países africanos, claro, Estados Unidos é um país como outro qualquer, é um amálgama, tem de tudo, tem coisas espetaculares e tem outras coisas nem tão espetaculares que a gente vê todos os dias. Eu diria que talvez seja um país que realmente a gente pode falar que tem de tudo, tem de tudo, até nisso eles estão à frente. É, eu acho que é um pouco parecido com o Brasil, por isso o perigo da gente às vezes criar estereótipos, é muito reducionista. E generalizar numa coisa só, né? Isso, é isso. E em nenhum país é uma coisa só, ninguém é uma coisa só. Falou, é isso. E aí você volta de lá já dando aula? Você volta para a USP? Já estava, né? Dei aula na USP o tempo inteiro. Quantos anos de sala de aula? Quatro décadas. Não, de sala de aula tenho mais, até fiz as contas. Em 1976, eu entrei, ainda estava no mestrado, lá em Piracicaba, e eu precisava de sobreviver. Eu fui dar aula de economia na faculdade de serviços sociais, para as meninas que faziam serviços sociais. E foi a minha primeira entrada na sala de aula. Desde então, né? Assim foi. Hoje eu tenho, hoje eu me aposentei na USP, mas a USP tem ali um programa que alguns professores são convidados para permanecer como professores. Tem lá uma categoria especial. Então, eu tenho ajudado alguns programas novos da USP a se estabelecer. Então, olha só que legal, né? Que bonito. Porque você falou, começou na sala de aula com as meninas do... Serviço Social. Serviço Social. E meio que chegou e encerrou essa carreira como professor na pós-graduação da USP. Nunca deixei da aula na graduação. Nunca deixei da aula. Eu acho que... na pós-graduação... Nas duas. Bacana, pelo menos no meu departamento, lá na Fé, nenhum professor se isenta de dar aula na graduação. Eu dei aula todos esses anos. Um semestre eu dava à noite. Era aquela situação terrível, ou seja, aquele pessoal vindo do trabalho, tendo que entrar numa sala de aula. Alguns dormiam, eu não tinha a menor intenção de acordar, ia lá. Se tivesse um cobertor, eu sempre brinco dizendo que ia cobrir o fulano ou a fulana ali porque é pauleiro. Então, eu tive essa experiência o tempo todo. O pós, porque eu estava no programa de pós-graduação, então, eu também sempre gostei da pesquisa, isso me levou. E a literatura vinha brincando o tempo inteiro. Pois é, você falou que lá, quando você estava lá fazendo o pós, você escreveu um texto em português e aí eu ia te perguntar justamente isso, durante todo esse tempo você cometia ali os seus... Cometia, né? Cometeram o verbo... Os seus escritos. É, porque não tinha nenhuma estrutura, não tinha nenhuma... E talvez livremente, né? Muito bom, né? Tempos depois, eu fui ter a certeza de que escrever é colocar ordem na mente, né? Então, eu colocava ordem na mente escrevendo coisas e eu acho que isso é muito bacana e você, Marcelo, tem encontrado jovens, você já relatou pra mim em bibliotecas, em escolas, onde você foi falar e a gente enxerga o brilho nos olhos da meninada e tal. É fundamental, né? É fundamental pra formação das pessoas, né? E foi pra mim, né? A coisa de escrever. Eu acho que hoje, já virando 7.0, continua sendo. Escrever é colocar ordem no caos da mente. Quem escreve isso é o Willem Fusser, um cara que eu aprendi a admirar também. Mas você... É, então, aí você falou dos jovens e hoje tem muitos jovens, inclusive, escrevendo e ansiosos e publicando. Mas você, paciente que é, esperou um bom tempo, ou seja, você veio publicar o seu primeiro livro de ficção, a gente tá falando de literatura, porque eu sei que você tem outros livros na área, né? Na sua área de atuação. Mas de ficção, você cometia esses escritos ao longo do tempo, mas você veio publicar ali só em 2014, já com bastante experiência de vida. Você tem idade, pode falar abertamente. Com bastante experiência de vida, idade é... É... Nunca te... te ocorreu, te cutucou aquela vontade de ter feito isso antes? Não teve mesmo? Olha, não tive. Não tive. Que prudente, hein? É, possivelmente. Eu acho que eu fiquei imprudente depois. Se a gente pensar bem, não é? Fiquei imprudente. Como você mesmo mencionou, eu tenho, assim, demorado dois a três anos para escrever o meu trabalho em ficção. E daí eu converso com alguns colegas escritores. Falava essa semana com Guilhomar de Gramont, uma grande autora brasileira, que ganhou Casa de las Américas. e ela me dizia que ela escreve lentamente. Ela tem um... E eu dizia é isso mesmo. Acho que a gente não tem que entrar na máquina de... Enfim, não é um produtivismo. Embora a gente saiba que existe uma literatura e autores que são produtivistas, teloristas, aquela coisa da máquina de estruturinha de produzir. Eu até conversava com ela uma coisa que eu acho bacana. Hoje você pega alguns autores importantíssimos com obras muito importantes na área da biografia, da história, que tem verdadeiros times trabalhando para eles. É o autor com uma equipe especializada em diferentes áreas, elaborando pesquisa, etc. É uma... Não é nem novo isso. Isso já existe há bastante tempo e no mundo todo. Então é interessante porque tem muito no imaginário das pessoas que o autor em literatura é aquele cara isolado e está parado, bebendo, o estereótipo, fumando cigarro, bebendo... Bebendo uísque, isolado... Isolado em algum lugar do mundo, escrevendo. E tem isso também, claro. Mas não é só isso. você tem... Agora, em que lugar nesse panorama cada autor quer se enquadrar é uma questão muito pessoal e eu acho que no meu caso eu talvez não esteja nem do lado do produtivismo, por vezes até tenho alguma ansiedade de concluir, mas a gente sente quando chega a hora de concluir. e tem outros autores que são muito mais pacientes do que eu, que aguardam mais tempo. E outros que até aguardam muito tempo. Acho que o nome de Raduana Assar é um exemplo típico de quem não precisou de escrever muito para dar a contribuição que deu para a literatura no mundo todo. O próprio Milton Ratum que produz atualmente é um cara que também demora seis, sete, oito anos para lançar um livro. Isso é muito mesmo pessoal. Mas quando conclui o Décio, quando conclui agora, já depois de quatro livros publicados, aí como é que funciona? Tem aquela coisa de querer ver o texto que está na sua tela ali, na sua pasta em livros. Marcelo, você pode ler um livro para me dizer se ele é publicável? Falei assim ou não falei para você ainda? Sempre fala. Sempre fala isso. Porque eu acho que o Marcelo levantou um ponto e eu tenho uma baita de um gosto de ouvir o Marcelo falar isso porque nós somos amigos. Só que eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa é o Marcelo editor e eu autor. Eu tenho que estar preparado para ouvir e já ouvir. várias coisas que o Marcelo me colocou em termos de imperfeições e de mexer aqui, mexer ali, torcer os olhos para isso, aquilo. Está perfeito. É o que o autor deseja de um editor. Então, eu acho que o timing não tem que ser o elemento fundamental. Também o tamanho não tem que ser o elemento fundamental. eu sei que ele tem uma série de tem uma série de efeitos de mercado, de qual que é o tipo de leitura que se deseja nos dias de hoje, mas eu insisto, porque quando eu vejo autores, Marguerite Atwood, você pega um Sion lá da Islândia, Os autores estão ali nas 500, 700 páginas sem nenhum tipo de preocupação. Claro que são nomes importantes, mas aí é um desafio de capturar o leitor em uma leitura mais de fundo. É, isso também é muito particular de cada livro, eu imagino, né, Porque é o livro que vai te pedindo aquilo, né? Você vai sentindo e você fala, opa, que eu preciso contar isso também, eu preciso fazer isso, né? Ó, no caso do livro do Sion, que eu acabei de falar, que eu acho que é o último livro dele, é uma trilogia, na verdade, são três livros ali, e eles têm uma conexão entre eles, né? O autor foi traduzido por português, mas muito pouco, né? E eu, aí, esse é um outro assunto que me interessa muito, Marcelo, a gente já falou disso, que eu acho do pequeno engajamento da literatura brasileira, do autor brasileiro com autores internacionais, é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, e o Estado tem um papel, teria um papel importante para promover mais esse tipo de relação. Aproveitando que você tocou nesse assunto, você, por sinal, esteve na Islândia, né? acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar um evento literário por lá, né, Dércio? Já dois, e estou indo no terceiro agora. Ah, é? É, agora quero dizer, eles têm vários eventos de literatura. E como é que isso é lá, você se vê lá muito diferente daqui? Muito. Assim, muito... Muito. Tudo bem, também é um país muito menor, mais estruturado, digamos, mas como é, o que você percebeu lá, por exemplo, que a gente poderia se valer como experiência para pensar coisas por aqui, assim, como é que foi a tua experiência por lá? Eu tive duas experiências lá, uma na feira literária, feira Book, não me lembro agora como festival, Book Festival, é um evento bienal, e já está indo para a setuagésima sessão, em 2025, e é essa que eu não quero perder. E o outro tipo de encontro que eu fui foi no que eles chamam de Writer's Retreat, que é um retiro de autores, não é? Então, são coisas diferentes. o retiro de autores você tem a chance de trabalhar com escritores renomados, em cima de temas, em grupos pequenos, ao longo de uma semana, é um negócio bem interessante, muito interativo, e o festival de literatura, ele é mais com cara de festival de literatura, mas com uma grande diferença do que a gente vê por aqui, do que a gente vê por aqui, que é a ausência total de, eu vou simplificar, de oba-oba, quer dizer, não tem nada, não tem banner, não tem nada. As pessoas vão ali para falar de livro mesmo, de literatura, para falar de literatura, só que vão assim, os autores mais incríveis, a Olga Kokarchuk, que depois ganhou o prêmio Nobel, teve lá, outros prêmios Nobel tiveram lá, autores incríveis, e o grupo não é grande, aí não é que se divide em grupos pequenos, mas é assim, é um teatro na cidade, e do outro lado tem um lago, do outro lado você tem que ir a pé, tem o campus com mais um lugar ou dois que eles usam, então, é um negócio bem minimalista, mas de uma tremenda profundidade. E tinha público acompanhando? de toda a Europa, principalmente, é um lugar ermo, então você tem muito canadense, eles estão muito perto, eles estão ali, no meio do oceano Atlântico, entre Canadá de um lado, o que talvez ali, eles estão ao norte da Inglaterra, enfim, então eles têm muita gente da Europa, e muito, e eles trazem, asiáticos, eles têm muito, pelo menos nos anos que eu vi, então me chama a atenção essa coisa da simplicidade e foco na literatura. E aí funciona. Funciona. Não tem outras... Funciona. É menos aquele clima de festa e oba-oba, e mais um clima de, vamos falar mesmo de literatura. Se não me falha a memória, não sei se eu estava bêbado quando você me contou e eu compus a história na minha cabeça, mas acho que é real mesmo, tomando uma cachaçinha que você me contou, que numa dessas, desses eventos, inclusive, estava ali o presidente do país, acompanhando a... Olha, só para te dizer, o retiro de autores tem duas diretoras, uma delas é a esposa do presidente, carregando cadeira ali, porque não sei o que, está faltando cadeira lá, tal, é um pouquinho diferente da nossa mente colonizada, e do lado dos... foi num dos encontros da feira literária que veio um autor cujo nome não vou lembrar agora, mas ele já foi... Aquele livro que ele discutia era sobre... Era justamente às vésperas ou logo depois da eleição do Trump e esse cara escreve sobre o totalitarismo no mundo. Se eu lembrar o nome, daqui a pouquinho eu falo. E eu queria ouvir muito esse cara falar. Daí, quando eu estou sentado lá, que eu descubro que o cara que está ao lado para debater com ele o livro dele é ninguém mais do que o presidente da Islândia, que é historiador na época e... E que depois saiu da feira literária e pegou o trem, o metrô para ir para cá. Não tenho dúvida disso. Então, tem um pouco isso. Eu sei que é difícil que a gente não deve comparar com as incomparáveis, mas a Islândia tem o compromisso com o livro, a literatura está na história, as sagas estão lá, fisicamente, você pode ver os livros, as sagas. Então, é um país que está profundamente... A gente falando de mercado editorial, que é um outro assunto que eu vivo debatendo com você, Nocev e eu, muito desajustado com o mercado editorial, mas eles têm uma coisa interessante. Tem lá uma data, que eu acho que já é em outubro, novembro, que todos os lançamentos são feitos. Não é que... Os livros são lançados naquele período, porque o pessoal compra livro para presentear no final do ano, então, eles têm esse ciclo muito marcado. E, como último aspecto que eu colocaria, talvez existam outros, mas que eu vi também, é uma certa... Há outros eventos, por exemplo, um evento acho que é anual de literatura de crime. Porque eles têm um cinema muito interessante voltado para esse tema e uma literatura muito rica também. E essa sua conexão, vou chamar assim, também te levou para um outro caminho que eu até cheguei a acompanhar por um tempo, que era aquela ideia de tornar alguma cidade do Brasil uma cidade literária, que é um programa que existe em algumas cidades pelo mundo, não me falha a memória, América do Sul, Uruguai, né? Bem, agora mudou um pouquinho o cenário, porque o Montevideo já era, na Colômbia, agora não vou me lembrar a cidade, tem um festival de literatura importante, já também é a cidade da literatura, e o Brasil patinou bastante, esse programa da Unesco, é esse grande programa, embaixo dele tem aqueles locais que são considerados patrimônio da humanidade, eles têm na área de culinária, eles têm na área de cinema, cidade do cinema, e tem as cidades da literatura, são programas de redes, eles procuram formar redes de países, na verdade de cidades, que promover a interação, bom, houve um esforço de algumas cidades, uma que particularmente eu me envolvi, que é Poços de Caldas, tentou-se, eu me esforcei com eles, agora o Brasil, para nosso júbilo, encaminhou, mas a decisão de encaminhar vem do Ministério da Cultura e encaminhar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro foi aceito, então aplausos para o Rio de Janeiro, aplausos, porque a sua primeira ideia era inclusive São Paulo, né, é, você me ajudou, você me ajudou, a gente tentou, a gente parou em burocracias, né, que eu me lembro, assim, triste, tristeza, e aí eu tenho que aprender que eu acho que eu tenho que dar uma concentradinha no meu esforço, escrevendo, e largar a mão de me envolver com outras coisas, não, a gente precisa de pessoas como você que se envolvem, isso é muito importante, que tenham conhecimento, que tenham, inclusive, Décio, essa sua pulidez e educação necessária, porque, é, não, você, você é um cara que eu admiro em muitas frentes, mas nessa, assim, sabe, você tem uma tranquilidade de lidar com assuntos sérios, com assuntos espinhosos, de encarar ali figuras que talvez não sejam tão, assim, tão agradáveis, mas que a gente, às vezes, tem que lidar, né, assim, então, essa coisa que você tem, assim, porque eu, por exemplo, em determinados momentos, poderia soltar ali, ah, então, mas fudei, não vou voltar mais aqui, não quero saber, sabe, e isso é muito importante, então, você é um cara que pensa as coisas e enxerga, eu acho que essa experiência toda de sala de aula, de vida, de tanto estudo, porque você é o que a gente chama de um cara CDF, né, isso são figuras que a gente precisa, você devia ter entrado para a política, mas nem política universitária, eu nunca me candidatei a nenhum cargo eletivo dentro da USP, nunca quis, não, não, Marcelo, o teu comentário me enaltece, mas também mostra como que a gente engana as pessoas, então você engana muito bem, deixa de brincadeira, Marcelo, tem uma imagem, talvez, Marcelo, tudo isso tenha um custo, né, a gente acaba tendo que, você lembra que eu fiz campanha para você ser presidente da UBE, eu, Joaquim, mas você escolhe meio, você escolhe, tipo, vou ou não vou, não, eu acho que o caminho foi um caminho certo, e a gente chega hoje num momento bacana, também com a UBE bem dirigida, bem dirigida hoje pelo Ricardo Ramos, o seu amigo Ricardo Ramos Filho, tem o meu aplauso, a minha amizade e a admiração, é isso, não, isso foi antes, foi bem antes, foi antes, a gente está falando da saída do Joaquim, da saída do Joaquim até o Ricardo, passou dois outros mandatos ainda, mudando de assunto, tem um violão aqui atrás, eu não vou pedir para você tocar, eu não sei tocar violão, eu só vou violar caíquina, mas isso me remeteu, me lembrou a viola, e a viola apareceu em que momento, que você e Rose tem uma dupla, qual já vi shows, como é que surgiu a ideia de tocar viola caipinha? Outra coisa que eu engano, você engana? Eu engano, eu não sou músico, eu sou um acidente musical, em música você tem os acidentes, os bemóis e os sustenidos, eu sou um acidente musical, por acaso, eu arranho, e a gente, é para o consumo próprio, se tanto. Não, mas tem CD gravado. A gente tem CD gravado. Tem CD gravado. Nós somos ousados, mas a música é uma coisa muito bacana, eu acho que, talvez o mais importante a falar em termos de música e de arte, é que, talvez a sociedade que a gente viva, que a gente vive, tende a nos segmentar, e você ter que, quase tem que, se dedicar unilateralmente a algumas atividades, quando na verdade o ser humano não é isso. Claro. O ser humano, ele tem várias facetas, e por vezes, nos períodos que a gente passa na vida, você vai regulando. o tema da literatura para mim é isso, Marcelo, sempre teve, mas de repente ela vai ganhando um peso maior, então hoje o meu cotidiano é a literatura. A literatura. A viola é só para dar um desestressado. A viola, a gente tem ali os períodos de ensaio e de aula, que a gente mantém, assim como o voz, que é outra coisa importante, que todo mundo que lida, por exemplo, todo professor tinha que ter aula de postura vocal e tal, eu fui descobrir isso muito mais tarde, então são coisas bacanas, fazem bem para a gente, mas é uma brincadeira. Mas você continua brincando. A gente continua brincando. É, além do CD que eu tenho, inclusive, e dois CDs. eu vi apresentações. Te levei no Sarau em Santana, lembra? Ah, me lembro. Sarau em Santana, em Cristina, quando a gente esteve junto por lá. Falando em Cristina, outra coisa, outra loucura que você cometeu, foi você e Marcelino Freire ter organizado um dos eventos mais deliciosos que eu estive, que foi o Além da Letra. Lá em Gonçalves, onde você também passa parte da tua vida, dividida entre Gonçalves e São Paulo. E eu sempre me lembro que você sempre brincou, falou, eu fui para Gonçalves antes da Gonçalves ser esta Gonçalves, que virou meio moda, assim, há muito tempo você frequenta lá. E aí eu me lembro que você e Marcelino fizeram o Além da Letra, que ano que foi, desde 2000 e 2007. 2007 e depois durante a pandemia. E foi uma coisa muito simples, talvez até com a ideia de que você, um pouco do que você falou lá da Irlandia, juntar pessoas interessadas num espaço pequeno, mas ainda assim, dá um trabalho para o caramba. Não, dá. É uma loucura porque você não tem grana para fazer e ali o suporte público na época foi zero. A gente utilizou, a gente fez uma vaquinha eletrônica, levantamos uma grana e tivemos um ou outro patrocínio de algumas boas almas locais. Coisa pequena, né? Coisa pequena. E um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando. Foi muito bacana, mas vamos colocar os nomes corretos. Marcelino Freire. Se a gente tem nesse país alguma pessoa que tem, que o país inteiro tem que agradecer pela competência, não só como autor, mas também como organizador cultural, como produtor cultural, é o Marcelino com as iniciativas que ele tem, que agora não mais só em São Paulo, mas em Teresina, Recife, acho que são essas duas cidades, talvez. Balada Literária? Que é a Balada Literária, né? E ele tem uma rede de contatos que é impressionante. Então, foi de certa maneira muito fácil sentar com o Marcelino e elaborar um conjunto de nomes e todos eles aceitaram. Nós estamos falando aí de Reinaldo Moraes, Ricardo Aleixo. Nara Vidal, Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo. Que agora é professor convidado da Universidade Federal de Minas Gerais. Grande nome da poesia brasileira. Estavam todos lá. Eu me lembro Reinaldo Moraes, o Ricardo Aleixo, o Chico Sá. Muito mais gente, Chico Sá. Enfim, teve ali mesas bastante interessantes. O Marcelino, eu chamo ele de embaixador da literatura brasileira contemporânea. Para mim é um cara agregador, é um cara que une, é um cara bastante disposto. Agora, inclusive, ele sempre foi um divulgador da literatura contemporânea, um entusiasta, um cara que apoia essas ações. E não só aqui agora, mas também em Portugal. Ele está sempre ali, com os livros embaixo do braço, unindo, juntando os dentes. É uma figura bastante interessante. É um valor inestimável. E ele ajudou nos dois eventos que fizemos. O segundo foi um desafio durante a pandemia. Foi online, né? Foi online, fizemos com a parafernália, o querido Saulo Oliveira, lá de Gonçalves. Querido amigo que se desdobrou trabalhando e fazendo... Enfim, eu vi como é difícil a gente fazer um evento literário e acho que o Marcelino talvez tenha ali encontrado um caminho. Ele hoje tem uma estrutura montada. O evento literário, muitas vezes, as pessoas planejam como aquele evento que ocorre naquele período. eu acho que isso tem deixado de ser assim. Na verdade, o evento literário pode até culminar numa certa data, mas ele tem que ter várias ações ao longo do ano. E para isso, você tem que ter equipe dedicada, profissional. Você não pensa em seguir com essa ideia? Não, não, não. Eu quero, como eu te falei... Eu quero só escrever meus livros. A minha resolução é para o livro. Porque eu tenho um pouco esse ímpeto, eu tenho que ficar domando. Sim, eu também tenho. Eu tenho vontade de fazer as coisas, inventar coisas e depois você sobe para cacete. Não, mas aí, Nocelli, do lado do teu trabalho vai aqui a minha também admiração, porque para quem pega um livro qualquer nas mãos e lê. Goste, não goste, aprecia, se é ou não é capturado pelo livro, mas o que, o trabalho que está por trás da elaboração desse produto final, que não é final, ele vai ser final quando o leitor passar por ele, não é? É um trabalho enorme, é um trabalho enorme, cheio de desafios e que são desafios que crescem mais ainda, Marcelo, num país como o Brasil. Agora, você tem que ter toda uma estrutura organizada, a conta tem que fechar. Vamos nos lembrar, pouquíssimos autores sobrevivem, pouquíssimos autores. Em cada período da história brasileira, pouquíssimos autores sobreviveram da sua literatura. e a maior parte dos grandes autores, de uma Lígia, Fagundes, Teles, a um Pedro Nava, podem, Moacir Slea, tiveram outras profissões. Carlos Drummond, Andrade, um dos nossos maiores poetas. Drummond. Passou a vida trabalhando, se aposentou como funcionário de carreira. E Lígia também, e Pedro Nava também. e a pergunta é, quando que a gente vai amadurecer? Enfim, esse é um assunto... Eu acho também, que a gente tem que pensar, escritores, editores, professores, nomes de livraria, que a gente tem também um compromisso, que também devia ser, ter mais apoio do Estado, mas não tem o devido, quando tem, claro, não é satisfatório, talvez nunca será, é que a gente tem um compromisso de formar leitores, a gente precisa, o escritor, ele precisa entender que é um compromisso dele formar leitores para ler os livros dele. Então, eu sempre penso nisso, porque quando você falou de feira, do tipo do oba-oba, da festa, aqui acontece muito, por exemplo, da pessoa, eu escrevi um livro e publicou um livro, teve alguns leitores ali, alcançou um certo destaque num cenário, e ele acha que ele pode mesmo cruzar os braços e só escrever, tomar uísque, se isolar, e que ele não precisa de fazer mais nada, quando na verdade, assim, a ideia dessas feiras, a ideia desses encontros, tudo isso, é o intuito principal, é formar leitores, fazer com que as pessoas tenham prazer em ler o livro, e isso tem que ser desde a sala de aula até esses eventos, né, é uma pena que nem todo mundo enxergue a coisa desse jeito. Eu acho que você tem toda a razão, na verdade, você me faz pensar assim, tem vários eventos literários, vários tipos de eventos literários, alguns, mas a moda do que eu mencionei lá de Rick e a Rick, eles têm uma característica, mas a gente tem que tirar o chapéu pra Paraty, pra Flipossos. Você falou da, abriu o nome dela agora, lá de Ouro Preto, essa história. Sim, a Guiomar. Guiomar, que também fez por muito tempo. Lá em Ouro Preto, ela ainda deseja continuar, eu torço pra que ela retome, porque a gente sabe que é muito desafiante. Então, são eventos diferentes, e o teu trabalho, por exemplo, na Flip, foi tremendamente importante. Aquele conjunto de ações ao redor da Flip Central tem um papel tão importante quanto a Flip Central. Tão importante quanto. Talvez acesse algumas pessoas. Perto daqui, tem uma coisa que eu vou te contar essa historinha, que pra mim foi uma realização, né? Ela vai lembrar, a gente tava arrumando as coisas na casa, e aí passou um casal que mora em Paraty, e que sabe da Flip, porque tá acontecendo ali todo ano na cara deles, mas aí ele mesmo confessou que eles não tinham o hábito de ir lá. Eles estavam com uma sacolinha, cara, voltando do mercado, tinham comprado umas coisas, um senhor e uma senhora, e aí ele se pegou, a gente pendurando umas coisas na casa, arrumando a casa. E aí ele ficou olhando, aí eu conversei, entreguei a programação pra ele e tal, e aí ele falou assim, ah, tá, muito bom. E quanto que é? Ele perguntou, eu falei, não, aqui na casa é tudo de graça, pode vir, e aí ele ficou fazendo pergunta, conversou aí, ele falou com a mulher dele, como vira a noite? Eu achei que não viria, mas eles foram, eles foram, e eles assistiram aquela peça, né, da Thais, da Pagu ali, uma interpretação teatral ali, a Thais Aguiar, que tava fazendo o Pagu no teatro, então a gente combinou dela se apresentar, ali não dava pra fazer a peça inteira, não tinha cenário, mas ela fez uma parte da peça, um recorte, né, cara, e os dois sentadinhos ali, eles acompanharam aquilo com o olho assim, com o brilho, e se emocionaram, e bateram o pau, eles voltaram todos os dias, cara, é bom, que maravilha, né, é isso, cativar o leitor, né, cativar, é isso, é um papel que você faz muito bem ali, eu imagino o trabalho que dá, porque eu, assim, te pergunto, quando você tá envolvido ali. É, você falou de fazer o livro, fazer o livro era o que eu devia, como você usou aqui, sentar e escrever, era o que eu devia, sentar e ficar só editando os livros e publicando ali, mas não, a gente inventa de fazer coisa, casar na flip, gravar programas como esse, fazer isso, fazer aquilo, dar curto, mas isso também me move, e por falar nisso, você já conversou comigo aqui, antes da gente começar, de ligar ali a câmera, você falou comigo, do livro novo, tal que eu ainda não li, devo dizer isso, não conheço, dá pra adiantar, sem qualquer ideia? Dá pra adiantar, dá pra adiantar, eu resolvi depois de dois romances, que o filho de Ossum e o arquivo dos mortos, voltar pra narrativa curta, que foi por onde eu comecei, com o Jardim Zibelinho, O Acerbador. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que entre narrativa curta, romance, não tem nenhuma conotação qualitativa, você tem, são gêneros, coisas diferentes, e a narrativa curta me encanta muito. Então, depois que eu terminei o último texto, o último romance, eu já tinha em mente voltar pra narrativa curta, é o que eu fiz. E o tema central, é o tema da busca da liberdade, o tema central, são pessoas em situação, de profunda insegurança, refugiados, pessoas deslocadas da sua raiz, desenraizadas, que por alguma razão, estão em outro lugar. então, é por aí que vai. Legal, e é um tema, acho que, assim, como a literatura sempre está rodando ali, a nossa realidade, é um tema que, né, bastante atual. Nós temos milhões, eu não vou me lembrar da cifra, mas nós temos milhões de deslocados no mundo, o número nunca foi tão grande. e quando a gente fala isso, da nossa poltrona, sentado no nosso ambiente, é fácil a gente falar, mas é difícil a gente mentalizar uma situação de desamparo, de deslocamento, o que isso significa na cabeça das pessoas, né. Então, é um pouco por aí. Boa. Bom, e aí, me fez aqui pensar que nós estamos em 2024, este livro foi lançado em 2014, então, temos 10 anos efemérides. Aí, de literatura de Décio Silberstein. Motivo a se comemorar com o lançamento do livro novo, hein, Décio? Eu acho que sim, vamos fazer uma celebração. Eu acho que a gente precisa pensar numa boa celebração. Eu aqui me comprometo com você na frente desse público todo que em três semanas você terá o original para ler e julgar se tem um livro ou não. Ótimo, desse terá muito bem-vindo e lerei com todo o carinho e com a devida seriedade que eu sei que você espera para a gente conversar. Agora, nós vamos ter que correr para dar tempo de aproveitar aí este ano para a gente comemorar 10 anos de literatura. Estamos no início de março. Estamos. no começo do ano. 10 anos de Décio e 10 anos de Décio na reformatória. Olha que orgulho. Olha aí, eu sei que eu sou um dos mais dos mais antigos. Os mais antigos já está ali nos que tem mais livros, são quatro, serão cinco agora este ano. Isso. você só está ali atrás do Mafra e do Menalco. Não, eu estou atrás de alguns que eu respeito, gosto e admiro. terceiro autor com mais livros na casa, o que me deixa muito feliz. Eu queria aproveitar para te agradecer por esse papo, agradecer por esse papo, pela nossa amizade, pelos nossos trabalhos juntos. é bastante para mim prazeroso poder conviver contigo, um privilégio, aprender contigo. Obrigado, Marcelo. E você tem muita paciência comigo, eu te agradeço. Eu sei que de vez em quando eu sou meio irracível. Poucas vezes. Mas você é, mas é do jeito que eu falei. Eu não estou na educação. Como o Tiet dizia, tem que ser como é que é, mas... Ai, de endurecer sem perder. É isso aí. Valeu, Néstor. Obrigado. Um abraço a todos e todas.